Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, russo líder do Partido Político, Sira, atuí a consensos. Nunei, Labelé, Amosso, está na eleição antecipada. Anessa não acontece, é Tina, Rio, Rua, Sane, Sinualo. O de Rateros, Bebe, Povo, está na líder do Partido Político, Sira, na unidade, onde busca a solução. E quando a eleição antecipada, o povo não pode gastar. A nação que precisa a eleição antecipada. E tem eleição idade, lolos, para a eleição usar para o povo. Nós usamos a política, usamos a campanha. Então, nós temos que usar o Partido Político, tem que ter coragem e tem que ter responsabilidade. Nós buscamos a oportunidade. Quando nós saímos, nós buscamos tudo para tudo e depois para a eleição antecipada. E tem que ter responsabilidade para ele. Tuir Mariano Assanami Sabino, tempo tona, atuar a mudança política no desenvolvimento, não é bem moderno, não é nação Timor-Leste, mas, moreste, a canessan, nação Sira-Sé-Luke. Era aí da Nebeca agora, não era tecnologia, era moderno. E precisa dominar a tecnologia, dominar a informação para ver a competição com a nação Sira-Sé-Luke. E lá hoje, nada falo mais, competição já de trailer. E a eleição antecipada, Tinarim, Rua Sane-Sinuálo. Partido Democrático, Reta na Centro e Parlamento Nacional, Jocadera Lima. Abrão Amaral, Clementino Maia, Xiamen.